Provai e vede. História de hoje. Uma prova de amor. Ricardo e Ana Paula moram em São Caetano, na Grande São Paulo. Eles têm uma linda história de obediência e fidelidade a Deus para compartilhar conosco. Por 19 anos eu trabalhei como vendedor de automóveis. No ano de 2010 eu resolvi mudar de ramo. Seus negócios não iam bem e as dificuldades aumentavam a cada dia. Foi onde eu falei para Deus assim, Senhor, se o Senhor quer mudar realmente as nossas vidas, muda por inteiro. Então eu procurava a Tânia, que é a diretora da Escola Adventista. E ela se tornou a minha amiga e minha confidente. E eu sentia nela uma grande, a grande presença de Deus, na verdade. E eu falava para Deus, Deus, eu quero esse Deus que eu estou vendo nessa mulher. E um dia ela me convidou para ir para a igreja. E eu fui para a igreja. Eu fui muito tocada naquele dia, naquela igreja, né? E quando eu voltei para casa eu falei, Ricardo, você precisa ir comigo. Sentir o poder verdadeiro de Deus. Depois que nós entramos para a igreja, tivemos o estudo bíblico a respeito do dízimo. Eu não aceitava como o porquê do dízimo, para que que era o dízimo. Veio a primeira venda. Eu não consegui, eu fiz do jeito errado. O meu desespero de ver aquele monte de conta atrasada, a gente devendo, aquilo foi maior. Para mim me pesou demais de eu não ter sido fiel a Deus. E eu fiz um compromisso de que na próxima venda eu faria do jeito certo. Primeiro separar o que é de Deus. Aí eu peguei e falei para o Ricardo, Ricardo, essa próxima venda, a primeira coisa a ser feita vai ser o cheque do dízimo. Não importa se eu vou deixar uma água sem pagar, um condomínio, um aluguel. E quando aconteceu essa outra venda, houve uma situação que me tocou demais. A gente se reuniu, eu, o Ricardo, o Mateus e a Bia, nos ajoelhamos e ali nós entregamos o dízimo para Deus. E eu prometi para ele que qualquer situação que eu vivesse, qualquer coisa que estivesse me faltando, eu jamais deixaria de ser fiel no dízimo. Vieram outras vendas, fui fiel no dízimo e Deus tem derramado as bênçãos. A nossa fidelidade com Deus tem que ser independente de qualquer circunstância, de qualquer momento, de dificuldade que a gente estiver passando. Eu não vou falar que a gente não tem dificuldades ainda, que temos batalhas. Temos. O próprio Jesus disse, né? Que o mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo que eu venci o mundo. E é uma verdade. Hoje, a família de Ricardo louva a Deus por seu cuidado constante e agradece as mudanças que ele operou em seus corações. Deus faz coisas que a gente não espera. Não tem como explicar. Deus nunca deixa o seu filho desamparado. Nós aqui esquecemos de buscar a Deus. Confia. Confia de todo o teu coração que Deus está no controle da tua vida. Entrega para Ele todas as suas aflições, porque Ele tem a solução para cada problema da vida da gente. E na questão do dízimo, é verdadeiro. Quando somos fiéis, Deus derrama bênçãos sem medidas. Obedecer é a maior prova de amor que a gente pode dar a Deus. A fidelidade em todos os aspectos de suas vidas foi a forma que escolheram para agradecer a Deus por seu amor incondicional. A fidelidade é uma resposta ao que Deus já fez por sua salvação. Você já decidiu ser fiel a Ele? Adoremos agora ao Senhor com os dízimos e as ofertas, demonstrando nosso reconhecimento e gratidão.